Quando o sol nasce, ele já está trabalhando. Quando a cidade acorda, suas mãos já estão na terra. Seu trabalho é seu orgulho e sua maior recompensa é a força que movimenta o país. Agricultores adubam, semeiam, plantam, colhem e transformam o seu suor em avanço para o Brasil. No campo, faça chuva ou faça sol, ele precisa continuar. Esse homem não para, ele não pode parar. E para ele continuar, nós trabalhamos 24 horas, 7 dias por semana. Não vendemos apenas peças agrícolas, nós somos peças importantes do agronegócio. Somos seu parceiro no campo e juntos fazemos seu negócio prosperar. Nós sabemos que máquina em movimento é desenvolvimento. Por isso, estamos sempre aqui, com você. Alfa Agropeças. Para seu negócio não parar.